Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e hoje eu quero mostrar pra você como faz pra você entrar, encontrar grupos do nicho que tem interesse, o nicho que você precisa entrar lá dentro pra você conseguir divulgar o teu serviço ou o teu produto, aquele grupo que é pra você. E você de repente tá faltando, tem poucos grupos aí, não tem como encontrar, não sabe aonde achar grupos pra você participar e conseguir divulgar o teu produto, teu serviço. Essa ferramenta que eu vou te mostrar, ela vai fazer isso pra você de forma automática e simplesmente se salvar e tem que clicar em entrar, só isso. Então vamos lá, após a vinheta, vamos direto pra ferramenta. Muito bem pessoal, já estou aqui na tela, enquanto a ferramenta vai abrindo aqui, eu quero falar pra você que neste momento, não sei em que determinado dia você está vendo esse vídeo, a ferramenta conta com essa opção de encontrar grupos de forma automática, tá? Não sei em que momento, pode ser que ela já tenha mudado alguma função, ela está em outro lugar ou mudou o nome, mas você vai encontrar em opções de grupos, tá? Em opções de grupos é que vai ter sempre essas novidades. Então vamos lá, você precisa entrar e você quer entrar em grupos do nicho que você quer vender. Você trabalha aí com marketing digital, você vai procurar grupos de marketing digital, renda extra, esses grupos, né? Então se você tem uma empresa de estofados, de imóveis, você vai entrar em grupos de imóveis, de compra e venda, esses tipos de grupos aí, tá? Então você tem que procurar grupos que sejam que o teu público está lá dentro pra você conseguir divulgar e vender mais o seu produto e o teu serviço. Você vai vir aqui, você, claro, precisa ter essa ferramenta aí, eu vou deixar o link pra você na descrição com preço acessível demais, porque você está vendo o vídeo, eu consegui um desconto com o pessoal e estou deixando aqui na descrição do vídeo. Então você depois que recebeu a ferramenta, instalou tudo mais ali com o pessoal ali, com o suporte deles, eles ajudaram você, está tudo certo, a ferramenta abriu bonitinho. Você vem aqui em opções de grupo e aqui pessoal tem várias opções, tá? Você tem muita opção aqui, você pode puxar contatos de grupos, puxar membros ativos, adicionar mais pessoas dentro do teu grupo. Você criou um grupo que é lotado de pessoas lá e você tem até o gerador de grupo pra você criar grupo de forma automática. Então é muita função. Mas tem vídeos aqui no card, aqui no card eu vou deixar também um vídeo sobre essa ferramenta, um pouquinho mais sobre ela. E também vou estar deixando aqui, aqui no meu canal tem vários vídeos sobre outras ferramentas também, tá? Então procura aí. O vídeo, esse intuito do vídeo é sobre pegar links e grupos na internet, tá? Aqui está com o beta, que é uma novidade, neste momento. Então assim, você vai aqui conseguir os grupos que você tanto deseja. Clicando em carregar agora, olha que fácil, é muito simples, tá? Você vai clicar em iniciar o navegador, porque você precisa abrir o navegador onde você vai encontrar esses grupos, tá? Então, bem fácil, acompanha aí comigo. Está abrindo aqui o grupo já, já vou colocar ele aqui do ladinho aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. E pode ver que abriu vários grupos aqui, ó. Mas é grupo tudo estranho, né? Não te assuste, calma. Porque agora, aqui em cima, é que você vai colocar o grupo que você tanto deseja. Você vai pesquisar, eu vou colocar um exemplo. Você vai pesquisar pelo grupo que você quer participar, tá? Então eu vou, por exemplo, grupo de marketing digital. Marketing digital, olha aqui, ó. Tá? Então como eu já estava pesquisando aqui, ó. E aqui, ó. Encontrei grupos. Aqui dentro tem grupos de marketing digital para mim entrar e participar e divulgar meu produto e o meu serviço também. E com essa ferramenta eu também consigo enviar mensagem para todas as pessoas individualmente, para essas pessoas que estão dentro desse grupo. E também eu posso postar dentro desse grupo o meu produto, o meu serviço para divulgar lá dentro desse grupo. Tudo de forma automática, tá? Esses são outros vídeos para quando você, por exemplo, ter essa ferramenta lá dentro, na área de membros, você acaba aprendendo o passo a passo de cada função. E você aprende isso também. Mas aqui, pessoal, é só para mostrar para você que, ó. Clicar, entrar, entrar. Aqui tem vários grupos que você pode entrar. Por exemplo, eu quero voltar agora aqui. E eu quero pegar grupos de renda extra. Então, temos aqui, ó, grupo de renda extra, vaga de emprego. Olha aí, se eu clicar aqui, nesse primeiro já, aí, ó. Tá aqui, ó, adicionar o WhatsApp. Cadê o grupo? Bom, você tem que procurar o grupo, tá? Vamos ver aqui, adicionar o WhatsApp. Aqui, adicionar o WhatsApp. Não, esse não tem grupo. Então, você tem que pesquisar. Porque se você chamar ali, vamos ver aqui, grupo, tal, tal. É só dar uma pesquisada. Grupo de renda extra, como ganhar dinheiro. Vamos ver aqui. Senão, a gente tem esse aqui embaixo, que realmente esse aí é. Ah, aqui é de jogo, aqui, né? Não vamos nem entrar nesse, porque eu já vi que não é. Mas aqui, ó. Cadê que eu tinha visto aí? Não. Não permitimos nada que não seja conhecido. Aqui, ó. Pronto, já achamos aqui, ó. Renda extra aqui, ó. Aqui, tudo sobre renda extra. Então, você tem que dar uma pesquisadinha, claro, aqui, para você procurar. Você quer procurar aqui, compra e venda, grupo de compra e venda no WhatsApp. Olha aí. Esse é o que mais tem, né? As categorias aí são as que mais aparecem aqui, ó. Entrar em grupos, ó. Então, cara, é muito legal essa opção aqui, tá? Que tem nessa ferramenta para você participar. E como eu falei, você consegue depois também enviar mensagens para divulgar teu produto de forma automática, um por um, no individual, para essas pessoas que estão dentro do grupo que você quer. E também você consegue postar dentro desses grupos, tá? Então, pessoal, é dessa forma que você consegue pegar os grupos e participar deles. Show, né? Muito bem, muito bem. Espero que você tenha entendido aí, tenha gostado também dessa dica aí. Vai, beleza, né? E olha só, para lembrar e reforçar, você que assistiu esse vídeo até agora, aqui na descrição, eu consegui. E vou estar deixando para você um link com desconto, valor especial, plano anual, para você que paga aí uma vez só no ano. Essa ferramenta, na verdade, é uma super ferramenta que vai te ajudar com certeza para você que deseja aumentar as vendas, divulgar teu produto, teu serviço lá nos grupos. E, claro, já aproveita muitas outras funções que essa ferramenta tem, que você vai gostar com certeza. Fico por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.